Algumas pessoas vieram até nossa casa e ameaçaram nos matar. Se não fugíssemos, eles matareiam a mim e a minha família. Eles diziam, se virmos vocês na estrada, faremos parecer um acidente. Nós ficamos muito assustados com as ameaças. Cristãos perseguidos na Índia esperam por violência a qualquer momento. Há anos, radicais hindus têm como objetivo transformar a Índia em uma nação 100% hindu. Leis anti-conversão já foram aprovadas em muitos estados do país. Muitos extremistas religiosos usam essa lei como oportunidade para atacar violentamente cristãos de origem hindu. Há algum tempo, enquanto orávamos, alguns extremistas invadiram a igreja. Eles começaram a nos perguntar, por que vocês estão convertendo pessoas? E começaram a nos xingar. Quando a polícia chegou, nos lhes dissemos, senhor, nós estávamos orando pacificamente. Eles invadiram a igreja. Ainda assim, a polícia ficou do lado dos extremistas e disse, vocês não deveriam estar orando. Quem lhes deu permissão? Então me seguraram e começaram a me espancar. O sistema de castas ainda é presente na Índia. A maioria dos cristãos são da casta mais baixa, os dálites. O grupo é denominado como os intocáveis e é repelido pela sociedade. Muitos encontram acolhimento em Jesus. As pessoas das castas mais altas estão contra nós e nos acusam de converter as pessoas por meio de oração e evangelismo. Elas dizem que estamos tentando dar fim ao sistema de castas. Então elas colocam barreiras entre as áreas das castas altas e baixas. Os líderes políticos e outros líderes estão de olho em nossos movimentos. Eles estão contra a igreja e dizem que estamos perturbando a sociedade e causando problemas para as autoridades. Muitas vezes os extremistas provocam os moradores da comunidade deixando-os irritados. Com isso, eles atacam os cristãos. Enquanto nos reuníamos para o culto e compartilhávamos a palavra de Deus, 30 a 40 pessoas chegaram. Os agressores disseram que queriam conversar com a gente. Eles não falaram nada e chamaram outras 40 pessoas que já chegaram gritando. Eles empurraram meu marido para fora e eu fui atrás para tentar ajudá-lo. Mas eles me derrubaram no chão. Eu tentava alcançar meu marido e suplicava que eles não o matassem, que eles não o machucassem. Pegamos nossa motocicleta para fugir, mas eles nos cercaram por todos os lados. E nós não sabíamos como escapar. Os agressores vieram e nos pararam. Alguns estavam com pedaços de madeira. Eles pegaram nossa chave, nos derrubaram no chão e começaram a espancar meu marido. Ele estava sangrando muito. Eu procurei, mas não tinha ninguém para nos ajudar. Por meio de parceiros locais na Índia, a Portas Abertas leva ajuda a cristãos em necessidade, pagando despesas médicas e fornecendo assistência emergencial, aconselhamento legal e apoio financeiro. A perseguição sempre existiu, mas não podemos negar a Cristo. A palavra diz que enfrentaremos perseguição. Quando passamos a seguir a Jesus, passamos a encarar a perseguição. Neste mundo, seremos acusados e nos colocarão em frente a autoridades. Mas Deus diz para permanecermos fortes. Por favor, ore por nosso ministério e pelos desafios que surgem em meio à perseguição. Ore para permanecermos firmes e experimentarmos a proteção de Deus. Ore para que possamos suportar as batalhas para continuar expandindo o reino de Deus. Cristãos perseguidos na Índia precisam do seu apoio. Interceda, doe, encoraje. Interceda, etcetera. 1985